O valor da amizade tá dentro do coração Os que são de verdade eu considero como irmão Me abraço O saco do Flamengo suave, mas tu faz igual a Orubu Aí eu não te entendo, eu não te vou aprendendo Desse jeito na compadre eu já chego te batendo Aí na moral, o rap não tem réplica Na moral menor, eu sinto o cheiro de réplica Aí pega a visão, vê se você se liga Como é que tu pode ser amigo do cara que usa blusa de menina? Aí na moral, moleque, olha só, não se irrite Tu sente cheiro de réplica, mas na rima você só é vice, otário Então cala tua boca, moleque, não venha aqui fazer um freestyle E eu te ensino o rap Cheiro de eta, aqui eu proceder, é R.A.P Eu só sinto o cheiro de bapho e cc Não sei porquê, isso é improviso Mas tu sabe melhor, que na rima eu te aniquilo Na moral, o cheiro eu não tô sentindo Mas tá ligado, mano, nesse na moral, no convívio Na moral, comigo tô na alcinete Mas a única coisa que eu vejo é tu na aba do barro longuete Chega a visão, olha só esses menores Com calça apertada, se tão se enxororó Aí na moral, com a blusinha da bombona Não adianta, vai perder, se liga só Aí moleque, olha só, na moral Agora eu vou te explicar uma coisa aqui nesse instrumental Aí moleque, olha só, sacanagem Tu fica na aba do marro longuete Só pra banhar a tatuagem Nada vez menor, hein, não falho Tu sabe, tatuagem é meu trabalho Mais suave, menor, só pode tá louco Falando no Marlon, tá gozando com o pau dos outros Na moral, na moral O agulha é muito sério, eu moro, eu te mato no instrumental Ele canta pra você só pra contrariar Aí, sai da minha aba, sai pra alto Chegou o argumento Aqui é a representação de MCs sem talento Aí na moral, é o conhecimento Aí eu tô falando que falta é argumento Falou que sente cheiro de cc e de bafo Te debaixo igual ciclone Fica meio estranho Tu fica cheirando um homem Otário Tu vai trecerar uma mulher Aqui na rimamando Tu só paga de mané Tu vai cheirando um homem E eu explano É na moral Que seu cheiro tá exalando Viagra É eu Foi mal, rapaziada Tranquilo Aí Aí Na moral Que eu vou te gastar Pra poder ganhar da gente trouxa Você tem que apelar Já acabou E você quer rimar Você sabe que na rima Meu mano agora Pra você não dar Na moral Aqui é improvisação Um poni contra você Isso já é uma apelação Menor Na moral Aí sem pederastia Eu contra você sabe que ajudaria Falou da minha roupa Deixa eu te dar um papo Não te ganho com o que eu visto Te ganho com o que eu falo Bagulha doida Deixa eu te dar um papo Tá ligado Não, menor Tu tem cara de retardado Aí menor Ninguém que não tem Aí na tua mente Sua merda tem Aí na moral Mulher que você não sabe Né o que tu fala Mete o pé pra casa Fala É apelação de novo Não se ruite Otário Lá no Minas Pra mim Na final Você fugisse Otário Aí na moral Você é moça com ela Pra tirar meu título Não se ruado Precisa Eu vou pôr de panela Panela Panela? Panela É ridículo Mas na moral Não tem Que essa de título Menor Foda-se teu título Na moral Ainda rasga o seu currículo Na moral A saga continua Tu é Neji Mas não é o Ryuga Da mulher doida Eu rima até de manhã E hoje eu te mato No poder piacupã Quando tu bota a cara Passei ou você passa mal Isso não é desenho É rap real Original Coisa que não tem Na na prática Mulher que tu não entende Não é sábio nem de matemática Sabe por que eu chego no clima Só falo uma coisa Tu acha que quem faz panela É tramontina Então Você não entende, moleque Aqui sinceramente Eu te ensino a fazer rap Na moral, moleque Pra mim, pra um bela Tá se achando demais Desce no salto, cinderela Gostário Eu te ganho Na moral Contra você Tu sabe Eu nunca banho Tu é Neji Mas aqui a rima é rara Hoje eu acerto 65 pontos de chakra Mas o levo do seu chão Mas o levo do seu chão Tá ligado Eu não entendo Na moral Tô vendo aqui Dois bucha Desce no fogo Suas mocinhas Que vocês não são as bichas Ah, na moral Pega a visão Aí perderam Na improvisação Faz barulho Pra batalha É, pô Faz barulho Faz barulho Rapaziada Papo reto, pô Teve beco Gã Tiro Porrada Bomba Tudo isso aí mesmo Então Sem mais delongas Tá ligado Aí Faz barulho Com o Corinho E pro Neji Silvio Silvio e PVS Colinho e Neji Silvio e PVS Silvio e PVS Pra próxima Láximo respeito Pra geral